E os participantes devem ficar atentos porque os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 11h30 da manhã. Essa é uma das medidas de segurança para evitar aglomeração na entrada. O primeiro aulão de revisão da Maratona Enem, transmitido pela TV Brasil, está disponível no nosso canal. O endereço é esse que aparece aí na sua tela.